Vamos embora almoçar, galerinha, ao meu almoço de hoje. Carne de galinha, arroz branco, verdurinha no vapor e feijão guandu. Vocês gostam? Vamos embora degustar. Vou estar colocando um pouquinho de farinha no meu feijão, que eu quero fazer aqui uns bolinhos. A farinha é a gosto, tá certo, meu povo? Vou botar um pingo da malvada aqui no meu tempero. Eita! Pra comer com esses bolos, hein? Chegou um comentário aí, no vídeo, dizendo assim, como é que a pessoa toma café na hora do almoço? Vai do gosto da pessoa. Eu gosto de tomar um cafezinho na hora do almoço. Mas também eu tomo água, tomo suco, um guaraná, um suco de abóibra. Vai do gosto, galerinha. Cada um tem um gosto e nós devemos respeitar o gosto do próximo. Né? Eu gosto de fazer um bolinho, tem gente que não gosta. Respeito. Essa é a vida. Hum! Carninha delícia. Vamos respeitar o paladar, as opções. Né? É isso aí. É bem assim. Com tempero, hein? Hum! Hum! Caramuela. Bora para o Nobis. Tem gente que não gosta desse feijão. Feijão guandu. Tem gente que não gosta de comer com farinha. Come com arroz, come com outro acompanhamento. Vai do gosto, galerinha. Isso é o gosto. Né? É isso aí. Eita, pimenta mais vada. Hum! Aqui a pessoa coma até puro. Tá uma delícia. Ó! Chuchu. Cenoura no vapor. Não tem coisa melhor. Hum! O almoço é a média hora. Não tem pra onde correr. Ó! Hum! Folha de couve. Pois é isso, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E pra esse vídeo não ficar muito longo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigada. Galerinha linda. Tchau. Tchau.